Aplausos 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 Você é quem manda com os nomes do Tejo S.C. Você é para o Faris Team. Esse aparelho, esse é o de Vovó. Oxe, espera aí, é o preso, leva aqui só. Esse aparelho, galera, salva-nhe-nos. Olá, vocês são o céu, levando-nos de farinha. Esse aparelho, recebam o que me ouvir. Isso é o Anzal, está atrizado, o que disse em um carro. Ele diz o vagu, como eu disse, está atrizado, o que disse em um carro. O Pazim, se diz o ar a fazer mani-nos, se ame, se ame, se ame, se ame, se ame. Oxe, nessa, aqui fica listo, é do carro. As a uma, faz. As a uma, faz. O Pazim, se ame, se ame, se ame, se ame, se ame. O Pazim, se ame, se ame, se ame.